Neste local já existiu um galpão que nos últimos anos serviu como boca de fumo. Cansados da violência e de pagar aluguel, moradores do bairro Parque Alvorada, na zona norte de Teresina, derrubaram o prédio. O local já estava abandonado há vários anos. Dona Antônia Cleide hoje trabalha aqui na esperança de conseguir erguer a sua casa e assim, ao lado de outras quatro famílias, darem um rumo mais adequado para um terreno que até agora ninguém sabe a quem pertence. Aqui servia para uso de droga, assassinato, esconder roubo, tudo isso tinha aqui. A gente não tem casa, a gente tem filhos, a gente paga aluguel, às vezes a gente fica sem comer para poder pagar aluguel e aí a gente já está cansada dessa vida. Faltar tudo para nós, está bem que assim, ninguém tem casa, está todo mundo aqui. Já faz tempo já isso aqui, sempre teve assim, abandonado e jogado assim, nas traças mesmo. Aí o pessoal joga lixo, joga carniça, tudo enquanto aqui. E aí eu juntei com os pessoal aqui, que tudo mora de aluguel, que só é pessoal mesmo, pai de família mesmo, mãe que trabalha mesmo sustentando os filhos. Enquanto limpam o terreno, as famílias esperam que o proprietário se manifeste. Nunca apareceu um dono para reclamar esse local. Nunca, nunca apareceu ninguém. Então nós queremos que tenha alguém que olhe pela gente e veja a situação. Se tem alguém que fala contra a gente, mas esses, vocês podem ir lá e ver que eles têm um teto para dormir, eles se deitam, eles não têm aquela preocupação de deitar e pensar. Como é que eu vou pagar meu aluguel? Com esse dinheiro que eu tenho para pagar meu aluguel? Como é que eu vou comprar minha comida se eu tenho que pagar meu aluguel? Eu sonho em ter minha casa, nós queremos conquistar. Porque um salário, para quem tem duas crianças, paga aluguel, não dá. Pelo menos dos moradores, eles já têm total apoio. Prefiro morador, morador, gente boa morando, que evita esse tipo de coisa mais ruim. Eu prefiro que tenha gente morando aí, porque eu trabalho à noite junto com a vizinha ali, a gente vem só nós duas e no dia que nós mataram o homem aí, bastou a gente entrar dentro de casa, 10 minutos e mataram o homem aí. A gente correu o risco de pegar uma bala também, né? Se nós atrasassem 10 minutos, a gente correu o mesmo risco. A gente correu o risco de pegar uma bala também, né?